Existem frases que são verdadeiramente atemporais. Por exemplo, o amor conquista tudo, ser ou não ser, eis a questão, ou você ouviu falar da notícia dos supercondutores à temperatura ambiente, eles vão revolucionar o mundo. Supercondutores são tipo fusão nuclear. É uma tecnologia que, quando completamente dominada, de fato vai mudar o mundo, mas que é bastante vaga e parece estar sempre no futuro próximo. Tanto que desde o ano 2000, mais de 12 grupos de pesquisa ao redor do mundo reportaram terem encontrado um supercondutor à temperatura ambiente. Parte desses eram resultados errados ou até mesmo falsificados. E a outra parte eram realmente supercondutores de temperatura ambiente, mas que precisavam operar em pressões muito altas para serem realmente práticos. Mas isso mudou em julho de 2023, porque um grupo de pesquisadores da Coreia do Sul alegou ter encontrado um supercondutor em temperatura e pressão ambiente. Dito isso, esse resultado ainda não foi revisado por pares e as tentativas de replicar o experimento também não foram revisadas com calma. Inclusive, tem cientistas fazendo live de tentativas de replicar o paper e testar o novo supercondutor, o que honestamente eu acho super legal. Então, atualmente, no dia e horário que esse vídeo está sendo gravado, eu não posso dizer se nós encontramos de fato um supercondutor de temperatura ambiente. Se isso for confirmado, com certeza nós vamos ter um vídeo só sobre isso. Provavelmente quando eles ganharem o Nobel de Física que eles merecem. Mas o que eu posso fazer é explicar para vocês o que são supercondutores, como eles vão mudar o mundo e por que nós temos bastante trabalho a ser feito antes que eles de fato mudem o mundo. Só antes de entrar fundo nessa explicação, eu só queria dizer que essas camisetas que eu uso nos vídeos estão à venda na minha loja, na Luz. Vocês têm 10% de desconto na primeira compra usando o cupom LOS10 e as primeiras 200 compras feitas nesse mês acima de R$ 150 vão ganhar as pulseiras da Luz de Brinde. Essa camiseta que eu estou usando é sobre a terraformação de Marte, para a gente nunca parar de sonhar com grandes projetos de engenharia na humanidade. Então acesse uselos.com.br, use o cupom LOS10 e vista o universo junto comigo. Agora de volta ao vídeo. O ano é 1911 e o físico Heike Ohns está estudando a propriedade do metal-mercúrio em baixas temperaturas. Em particular, a resistividade elétrica do mercúrio nas temperaturas do hélio líquido, que é cerca de menos 269 graus Celsius, o que é muito pouca coisa acima do zero absoluto. Resistividade elétrica é a quantidade que representa como materiais resistem a correntes elétricas cruzando eles. Materiais de alta resistividade são resistores. E transformar energia elétrica em calor, que é uma das principais funções de resistores, é usado, por exemplo, em chuveiros elétricos. Materiais de baixa resistividade são condutores elétricos. Então eles transmitem energia elétrica eficientemente, como os fios que ligam a sua casa à rede de energia. E dito isso, mesmo condutores elétricos têm um pouco de resistividade, um pouco de resistência. Então eles perdem um pouco da energia elétrica que transmitem, produzindo calor no processo. Voltando a Ohns e seu experimento com mercúrio resfriado com hélio líquido. O primeiro teste, em 8 de abril de 1911, indica que a resistência elétrica do mercúrio nessas temperaturas é mais baixa do que ele consegue medir. Então ele monta um experimento mais preciso, capaz de medir resistividades elétricas minúsculas, e a resistividade do mercúrio ainda fica abaixo do que ele consegue medir. Nesse ponto, ele fica convencido de que ele encontrou algo especial. E ele chamou esse algo especial de supracondutividade. E nós hoje chamamos de supercondutividade. A supercondutividade é um estado da matéria da mesma forma que líquidos, sólidos e gases são. Quando a água é resfriada a zero graus, ela congela e vira sólido. Quando certos materiais são resfriados o suficiente, eles entram no estado de supercondutor, e perdem toda a resistência à transmissão de correntes elétricas. Ou seja, fica praticamente possível de mover energia de graça dentro do material, molando efeitos de perda de energia elétrica como emissão de calor. O Ohns, inclusive, pensou em um experimento para investigar se o mercúrio em baixas temperaturas tinha de fato zero resistividade elétrica. Para isso, ele criou um circuito elétrico simples com mercúrio, injetou uma corrente elétrica e ficou medindo como a corrente diminui com o tempo. Em um condutor comum, a corrente logo sumiria devido a efeitos dissipativos, como por exemplo, emissão de calor. Mas no mercúrio supercondutor, a corrente continuava viva mesmo sem uma fonte de energia. Não existiu perda de energia elétrica no supercondutor. Ele de fato tinha zero resistência elétrica. E isso é muito útil em teoria. E eu vou falar mais sobre como usar isso mais para o fim do vídeo. Inclusive, experimentos para medir o campo gravitacional da Terra com precisão usam supercondutores de forma bem parecida com essa. E um desses experimentos manteve uma corrente elétrica viva por 27 anos dentro de um supercondutor, sem nenhuma adição de energia depois da primeira corrente ter sido injetada. Ou seja, não houve perda significativa de energia mesmo 27 anos depois. Supercondutores são basicamente mágica. Mas mágica que só funciona quando resfriado por hélio líquido. O que não é exatamente útil. E não só isso. A física por trás era bastante elaborada. Existem vários modelos de como a supercondutividade surge em materiais. Mas todas são bem complicadas e nenhuma é perfeita. Tanto é que supercondutividade é uma área movida especialmente por descobertas experimentais e modelos efetivos. Que meio que tentam guiar experimentos e não explicar os fundamentos da supercondutividade. Por conta disso, nós não vamos entrar nos detalhes da teoria microscópica de supercondutores. A próxima grande descoberta sobre supercondutores ocorreu na década de 30. E é sobre como os supercondutores interagem com campos magnéticos. E a resposta é que os supercondutores se recusam a interagir com campos magnéticos. Se você atravessar um campo magnético por um metal, ele vai ficar magnetizado. E vai ganhar propriedades magnéticas na presença do campo. Agora, se você resfriar um metal até a temperatura de supercondução dele, o metal supercondutor vai expulsar o campo magnético de dentro de si. Ele vai resistir a ter qualquer propriedade magnética. E essa expulsão é tão violenta que pode servir como base para tecnologias de levitação magnética. Como, por exemplo, aqueles trens maglev. Os maglevs são trens de alta velocidade que evitam tocar os trilhos usando justamente levitação magnética. Nem sempre eles usam supercondutores. Mas se supercondutores a temperaturas ambientes se tornassem práticos, seria muito mais simples de fazer um trem desses. Talvez mineiros tenham dificuldade com essa frase. Mas eu literalmente estou falando de um trem. Um trem. Um trem. Tchuu-tchuuu. Mas antes de falarmos de supercondutores em temperatura ambiente, nós precisamos de um passo intermediário. Supercondutores de alta temperatura foram descobertos na década de 80 e 90 e deram a esperança de que talvez existam supercondutores na temperatura ambiente. Mas não confundam supercondutores de alta temperatura com supercondutores de temperatura ambiente. A diferença entre os dois ainda é grotesca. Supercondutores de alta temperatura operam na temperatura do nitrogênio líquido, menos 200 graus Celsius, o que são 70 graus mais quentes do que supercondutores usuais. E isso é extremamente útil. É muito mais fácil de conseguir nitrogênio líquido do que hélio líquido. Dito isso, apesar de terem uma temperatura mais manejável, os supercondutores de alta temperatura costumam ser de materiais cerâmicos e não materiais metálicos. Isso faz com que eles não sejam práticos, mas não impossíveis de, por exemplo, criar fios condutores compridos com supercondutores cerâmicos. Mesmo assim, esses supercondutores são muito úteis, especialmente com eletroímãs de alta potência. Eletroímãs criam campos magnéticos usando correntes elétricas em um processo chamado indução magnética. Quanto mais intensa for a corrente elétrica, mais poderoso é o campo magnético gerado. Mas em um condutor normal, corrente elétrica também vira calor. E uma corrente elétrica poderosa pode literalmente derreter o condutor. Já os supercondutores não têm esse problema. Os supercondutores não dissipam eletricidade em calor. Então eles conseguem sustentar correntes elétricas bem mais altas e gerar campos magnéticos bem mais intensos. Inclusive, essa é a base tecnológica de aparelhos de ressonância magnética, que são usados em hospitais todos os dias. Supercondutores já têm aplicação prática salvando vidas. Nós já temos uma lista de vários supercondutores de alta temperatura. O próximo passo é subir ainda mais as temperaturas e finalmente encontrar supercondutores a condições ambiente de temperatura e pressão. E isso é algo investigado por inúmeros grupos ao redor do mundo. E uma descoberta que com certeza levaria ao Nobel e inúmeras melhorias tecnológicas. Mas o que exatamente mudaria no mundo se nós encontrássemos esse supercondutor perfeito? De forma óbvia, nada muito grande mudaria. Não existem muitas tecnologias novas que viriam de supercondutores. Com exceção talvez de fusão nuclear e melhorias em viagem espacial. Nada muito novo. O que mudaria que seria possível fazer versões extremamente melhoradas de tecnologias que nós já usamos? O mundo inteiro mudaria com isso. Por exemplo, com um fio supercondutor você poderia transmitir quantidades enormes de eletricidade com um único fio e sem perdas. Isso tornaria o grid de energia de um país extremamente mais compacto e resistente a desastres naturais. Além disso, a transmissão de energia seria perfeita, sem perdas. O que poderia gerar uma economia global de 20% de energia, que normalmente é perdida em dissipação. Ou seja, sem fazer nenhuma nova usina energética, a humanidade poderia aumentar o seu uso de energia em 20% usando supercondutores. Outro uso interessante são microchips e circuitos digitais que não esquentam. Se você é gamer e quer jogar, sei lá, um LOLzinho toda noite, você sabe que computadores esquentam quando fazem computações pesadas. Não que LOL seja pesado, mas o exemplo serve. Isso acontece devido à dissipação de corrente elétrica em calor. Microchips à base de supercondutores não teriam esse problema, o que permitiria colocar mais microchips próximos sem se preocupar em como eles iriam resfriar e realizar computação de altíssima frequência sem gerar quantidades absurdas de calor. E aqui vai um exemplo inesperado. Em teoria, é possível usar campos magnéticos gerados por supercondutores para separar materiais com diferentes propriedades magnéticas de forma barata. E com isso seria possível montar um filtro magnético de água capaz de purificar de forma 100 vezes mais eficientes do que tecnologias modernas. E essas são só algumas das tecnologias que podem ser melhoradas com supercondutores. Sistemas de comunicação, motores e geradores, detectores e aceleradores de partículas, até reatores de fusão nuclear. Via de regra, se tem um circuito elétrico robusto ou um campo magnético intenso envolvido na tecnologia, nós podemos melhorar ela com supercondutores. E é por isso que os supercondutores são tão desejados. Eles podem dar o maior upgrade na capacidade humana de usar energia desde a descoberta da eletricidade. Seria praticamente a versão da nossa geração da invenção do transistor, que permitiu computação moderna. Mas não podemos ficar tão animados ainda com o LK99, o suposto supercondutor à temperatura ambiente. A ciência é um processo rigoroso, e nós precisamos de muita pesquisa e testes antes de confirmar se ele é, de fato, o primeiro supercondutor à temperatura ambiente que a humanidade já criou. Mas e vocês? Qual aplicação de supercondutores no dia a dia vocês esperam mais ansiosos? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.